Olá, essa pesquisa tem como título o desenvolvimento de um jogo digital para difundir informações sobre os modos de vida das pessoas com deficiência, um relato de experiência com educadores de escolas públicas municipais de Salvador. Esta pesquisa foi desenvolvida por Rodrigo Ribeiro dos Santos, pessoa que vos fala, Gilvânia Santos de Miranda Costa e Luciana Pereira da Conceição. A justificativa. Justificativa está pautada nas seguintes informações. Efetivar os pressupostos da educação inclusiva nos planejamentos pedagógicos ainda é um desafio para grande parte dos educadores na contemporaneidade. É possível constatar que houve avanços significativos em tocantes propostas inclusivistas, no entanto, ainda identificamos barreiras e contradições que precisam ser superadas no âmbito escolar. Uma dessas barreiras consiste no desconhecimento por parte da comunidade escolar, em especial os educadores, sobre a cultura e os modos de vida das pessoas com deficiência. Então, diante dessa problemática, dessa justificativa, elaboramos essa pesquisa com o objetivo de relatar uma experiência de desenvolvimento e avaliação de um jogo digital em forma de quiz construído para difundir informações sobre os modos de vida das pessoas com deficiência na comunidade escolar. A metodologia consistiu no seguinte, o jogo foi desenvolvido com base em quiz, um tipo de jogo que envolve desafios por meio de perguntas. O design gráfico foi feito com o auxílio da plataforma Canva e os recursos de interatividade como links, botões, animações e efeitos utilizou-se o software Microsoft PowerPoint. Agora, nós temos aqui o fluxo, a dinâmica do jogo, o fluxo, como seguir o jogo. Então, primeiro o jogador depare-se com a questão, o jogador responde essa questão como verdadeira ou falsa. Caso o jogador acerte a questão, ele será direcionado a uma tela com retorno positivo. Caso contrário, será adicionado a outra tela informando que ele errou com retorno negativo. Como se observa, aqui nós vamos observar a tela inicial do jogo, onde compõe-se na figurão por um botão, onde ele clica e inicia o jogo, e ele seguirá para a tela seguinte, aqui na figura 2, onde ele vai receber as instruções iniciais sobre o quiz. No slide seguinte, nós temos a dinâmica do quiz. Então, nós temos uma questão, como foi dito lá, no fluxo, o jogador se depara com a questão. Ele vai definir essa questão, como aqui na figura 5, como verdadeira ou falso. Se ele acertar, ele recebe um feedback positivo, como se observa na figura 6. E caso ele erre, ele será direcionado para uma outra tela com feedback negativo. Porém, nesse feedback negativo, você tem também a informação para que ele entenda o porquê que ele errou. No slide subsequente, nós temos na figura 9 a tela, onde o jogador poderá consultar a sua classificação. Então, ele, antes de iniciar o jogo, ele contabiliza seus pontos. E aqui, ele vai ter uma ideia da sua classificação, onde ele pode ter acertado de 0 a 5 acertos, ele terá uma classificação. De 6 a 10, ele terá outra, e de 11 a 15, ele terá outra classificação. No slide seguinte, na figura 10, você tem uma tela com informações sobre a quantitativa de pessoas com deficiência. Questão mais de informação. E na tela final, nós temos uma tela com referências consultadas. Nós apresentaremos aqui agora a avaliação dos professores, professores, alguns professores das escolas municipais, de duas escolas municipais de Salvador, foram interagindo com o jogo e, após interagir com esse jogo, o avaliaram. Então, nessa avaliação, pediu que os professores avaliaçam as questões, aspectos visuais do jogo, como se observa aqui no gráfico 1, e avaliação também dos aspectos funcionais do jogo. Em relação à avaliação dos aspectos visuais do jogo, 66,7% avaliou como bom, 16,7% avaliou como excelente, e 16,7% avaliou como ótimo. No tocante, a avaliação dos aspectos funcionais do jogo, gráfico 1 em relação a botão, a tela, sobretudo, 50% avaliou como excelente, 33,3% como ótimo, e 16,7% como bom. Avançando aqui no slide, mais um tipo de avaliação, agora aqui no gráfico 3, que seria a possibilidade de aprender sobre as pessoas com deficiência por meio de jogos. Então, 87,5% achou muito relevante, e 12,5% achou relevante. E a avaliação da relevância dos conteúdos presentes no jogo no gráfico 4, 37,5% achou relevante, e 62,5% achou muito relevante. No slide seguinte, nós temos aqui no gráfico 5, classificação dos professores participantes, ou seja, depois que eles interagiram com o jogo, qual foi a classificação deles, 100% acertou de 11 a 15 questões do quiz, e sobre o interesse pela temática do jogo, qual aqui no gráfico 6, 100% respondeu que acham pertinente, que acham, demonstram interesse pela temática do jogo. As considerações finais, no geral, o jogo foi bem avaliado pelos docentes, alguns proporam algumas sugestões para sua melhoria, destaca-se que, após interagir com o jogo, os docentes sentiram-se mobilizados a buscar mais informações sobre o cotidiano das pessoas com deficiência, mostrando que o jogo alcançou um dos seus principais objetivos. Então, encerramos aqui, muito obrigado.